Fala velho, vídeo de novo começando aqui no canal, se você não me conhece eu sou o Gorgonóide e mano, ontem eu assisti um vídeo, inclusive foi a minha esposa que me mandou pra eu assistir eu não tinha assistido ainda, eu já tinha visto ele, tinha chamado minha atenção, mas eu não assisti então primeiramente deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, o conteúdo de hoje vai ser pesado mas vai estar cheio de sinceridade aí no meio, vai ter relato pessoal no meio também e eu já vou pedir de antemão pra vocês aí cara que não, é, esperem o vídeo tá galera, vídeo assim é muito importante você assistir ele todo pra já não chegar no começo xingando e brigando, beleza? esse vídeo é pesado, ele está público no canal do Maxwell é sobre Trembolona e seus colaterais, tem um pouco a ver também com o caso lá né, do Laércio não estou falando que eu estava usando Trembolo nem nada disso tá gente, mas é só pra vocês fazerem uma reflexão do que eu falei porque pra quem nunca usou, pode parecer besteira mas pra quem já usou sabe que fazer dieta, treino pesado ficar mexendo com quantidade de água no corpo, estimulante é muito complicado, entendeu? então vamos começar aqui, essas cenas do começo aqui mano, é pesado de assistir tá? é difícil, até pra mim eu falei, pô mano, que babaca, tá ligado? mas, enfim, vamos lá presta atenção hein nossa, que vontade de dar sempre foi só um totózinho, tá ligado? sempre foi sempre foi, sua desgraça do caralho, sempre foi sempre foi, que era puta que era puta do caralho troca preciso falar troca também, dez horas pra trocar, vai tomar no olho do cu moça tinha acabado de chegar encostou, acendeu, troca pra quem não tá entendendo, quem tá gravando é a esposa dele ou você acha que eu vou ficar com a mão parada ali em cima e depois troca de cena? tô só aparecendo no videogame, a televisão é um videogame, você só vai entrar e pegar esse aí né? mostra também mostra também bota a banana, por favor então chega mais perto da televisão não consigo bebê, tô gravado na posição, você não percebeu o caralho pronto eu não consigo mano, parece que a gente não tem sinergia das coisas você me pede fazer um bagulho e aí a cena que tá na minha cabeça retinha já some aí eu já perco o tato você não entendeu o que é essa parte sua é pá 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 porque a cena tem que ser fluida e nós não somos fluida, a luz muda, tudo muda então mudou, pum, jogou, pum, mudou, tchopum, joga e assim funciona bebê chega mais perto da TV como eu tô travado na posição, se eu chegar mudou o ângulo, não dá liga é que já vou falar pra vocês aqui eu já presenciei vários tipos de situação parecida com pessoas fazendo isso com quem tá gravando tá? vários desses influencers que vocês conhecem aí eu já vi fazendo isso com quem tá gravando tá ligado? é... esse estresse é mais comum do que vocês imaginam eu gravei sozinho e isso ficou melhor e agora só e... é mais... eu tô falando gente que vocês conhecem tá? e... só pra vocês entenderem uma coisa também é... lembra do caso do Laércio? o pessoal tava falando, né? que ele só pediu desculpa porque tem vídeo queria fazer um... um adendo aqui já de cara de... reconhecer, né? que... o Maxwell não precisava tá fazendo isso porque esses vídeos são privados tava no computador tava na câmera no celular dele e ele não precisava postar isso porque aqui ele tá basicamente dando munição pra quem odeia ele xingar ele tá ligado? ou seja, esses vídeos aqui não são públicos não apareceu na televisão nem nada ele está publicando por si só e detalhe isso foi antes do caso do Laércio tá? então... não tem nada a ver ou seja, foi uma atitude espontânea dele mas vamos continuar caba não, mundão caba não, mundão pra quem não entendeu, pessoal porque que tá gravando isso então já que ele tá dando rage é que o objetivo é fazer as cenas isso aqui é o que aconteceu por trás das cenas que estariam no vlog dele entendeu? ele tá mostrando como ele tá sendo um babaca como no caso aqui a esposa dele ele tá mostrando, né? o que que ele tá fazendo caba não, mundão o demônio de vida uuua, vamo lá que que eu te fiz, filha da puta que que eu te fiz, ô arrombado Phoebe e Charlie, sai daqui, caralho tá aí, a imagem tá boa? tá, pera aí só vou abaixar um pouco mais o problema é acho que vai aparecer abaixa, eu quero imagem reta dá licença sim? contrário, quero imagem reta eu tô pedindo licença tá aparecendo... eu só quero olhar pra câmera o que 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 você... tá aparecendo, amor tá aparecendo lá no fundo o espelho aparecendo a câmera no espelho bom eu não gostaria de estar fazendo esse vídeo agora gostaria de ter um pouco mais de tempo pra fazer esse vídeo pra caprichar mais pra falar sobre esse assunto porém, hoje é dia 14 e faltam apenas 3 dias pro campeonato e seria injusto da minha parte não vir aqui dar um feedback pra vocês e explicar o que tá acontecendo porque eu não tô cumprindo com a frequência de postagem tem também o projeto da qual simplesmente está parado não parado porque a galera não tá fazendo a dieta nem nada do tipo mas como sou eu que administro tudo é o meu canal, né se eu não tô bem automaticamente nada vai bem isso pra minha vida profissional também então eu simplesmente estou vindo aqui rapidamente vou colocar a velocidade mais rápida gente por causa que dá pra ficar mais dinâmico né então vamos lá explicar pra vocês o quanto que a trembolona afetou a minha vida bom, antes de dormir eu preciso mostrar pra vocês como é que tá o shape que eu tinha falado e aqui estou retidão mas é isso daí vou mostrar pra vocês agora como que tá fazer algumas poses básicas porque eu não sou atleta ainda então vamos lá eu comecei a treinar com 14 anos porém há quase 10 anos atrás tudo era bem diferente né as redes sociais eram diferentes o conhecimento disponível era diferente né os vídeos informativos e tudo mais acredito que nem sequer existia apesar que pra mim não fazia muita diferença porque quando eu comecei a treinar né meus pais são da congregação cristã no Brasil a gente não tinha nem televisão em casa né demorou pra chegar à internet acho que fui ter internet depois dos meus 16 se bobear 15, 16 anos e meu eu lembro que o primeiro dia foi assim muito marcante porque eu me apaixonei literalmente logo de cara porém rapaziada mesmo tendo me apaixonado logo de cara pela musculação eu nunca tive a pretensão de ser atleta de fisiculturismo né muito pelo contrário eu lembro que inclusive eu comecei a treinar no clube do SESI eu também fazia rugby eu tinha a pretensão de ser atleta de rugby mas não de musculação né não de fisiculturismo eu quero chegar na parte que ele fala pausando tudo aquilo era trembo e tudo mais porém eu achei que era algo normal era algo que tinha que suportar né mas assim rapaziada os 120 dias não foi né uma competição então aquela vontadezinha que eu sempre tive né porque detalhe eu nunca tive a missão de ser atleta porém eu sempre deixei claro que eu gostaria de competir uma vez pra saber como que é justamente porque eu me apaixonei pela musculação né então eu resolvi me preparar pra competir e mais uma vez lembrando que eu sempre uso a trambolona na parte da finalização ali né e mais uma vez eu usei a bendita da trambolona tive os mesmos colaterais o estresse a raiva e por aí vai porém né eu competi tem um grande adendo que é a pandemia né eu competi de um jeito muito assim porra não tinha ninguém na plateia meu coach não pôde entrar comigo né e eu lembro que inclusive logo depois de competir um dia ele tá só explicando como é que foi a parte lá de competir sozinho e tal que foi foda pra carai e tal pra continuar mas continuando o mesmo problema compulsão alimentar falta de vontade de viver inclusive vamos falar sobre isso porque eu descobri inclusive o porquê que eu nunca fui nunca consegui aproveitar o rebote das minhas preparações né apesar de que no segundo campeonato né no pós segundo campeonato eu até que consegui segurar um pouco melhor ali a questão de continuar treinando e tudo mais porém o pessoal que participou do meu projeto e competiu comigo no meu último campeonato inclusive eu vou deixar pra vocês a playlist porque inclusive a última preparação eu consegui relatar do jeito que eu gostaria soltando vídeo todos os dias pra vocês tem os vídeos peraí que eu quero quero focar na trembolona o excesso de estimulante mais os hormônios barra trembolona rapaziada fez com que eu tivesse é isso que eu quero contar conversar com vocês semana passada foi semana passada foi tipo assim a pior semana da minha vida porque rapaziada a semana acho que começou já com a Fib fugindo né a minha cachorrinha fugiu e isso já me abalou bastante e na sequência como vocês viram né eu sempre estou estúpido no começo do vídeo como vocês viram eu brigando com a Beatriz demais e tudo mais e também discutir com o coach o que é um grande problema porque cara nessa fase de finalização você precisa ter uma boa comunicação com o seu coach e detalhe eu fui conforme as merdas foram acontecendo eu fui tendo compulsão alimentar claro que eu tinha compulsões alimentares estratégicas né estratégica entre aspas né mas assim eu fazia tudo certinho durante o dia treinava fazia o cardio chegava a noite eu começava a ter compulsão e cara isso foi afetando meu psicológico até que chegou num ponto que eu comecei a pesquisar vídeos sobre trembolona compulsão e tudo mais mas e detalhe eu comecei a pesquisar porque eu tive um é até difícil falar sobre isso né mas enfim eu tive pela primeira vez pensamento suicida semana passada e daí então eu fui pesquisar vídeos sobre trembolona compulsão alimentar e tudo mais porque eu já tava cara com o psicológico eu não me aguentava eu tava me sentindo muito mal ainda estou me sentindo mal justamente por conta de tudo que aconteceu porque eu sei que eu poderia estar subindo melhor eu poderia estar mais seco mas eu tive muitos problemas na semana passada e eu inclusive tinha desistido até então de competir né porque eu falei cara eu não tô bem subi por subi mas principalmente porque eu comecei a pesquisar e eu vi muitos vídeos de pessoas dizendo que tinha o mesmo colateral vi um vídeo do Diogo Montenegro do Diogo Montenegro inclusive falando sobre ele não usar mais trembolona e olha que ele é um Mr. Olympia eu não uso trembolona desde a competição com o Kaique eu ainda fiquei um pouco mal naquela competição e aí eu conversei com o Stefan que eu não queria mais usar e aí ele me liberou de não usar ele tentou ele sabe do poder do amônio e tentou viabilizar de alguma forma e só que eu falei cara eu prefiro não porque eu quero estar com a minha mente boa para não ter para conseguir deixar tudo bem alinhado trabalho, família tudo que não envolve o fisicoturismo ao 100% mas tudo isso faz parte de um conjunto onde você direciona seu esforço para dar o máximo no seu treino na sua dieta e tudo isso depende dessa questão de estar bem com a família de estar bem no trabalho e esse é o louco desse esporte não é uma ciência exata tanto que eu acho que não sei se era o mesmo podcast mas eu vi o Renato Cariani falando sobre alguns estimulantes que ele usa que ele se sente mal que ele fica apático o que acontece com T3 e T4 eu ficava assim ó apático apático muito esquisito cara por isso que inclusive eu gosto de ressaltar vou ressaltar para vocês a todo momento isso é sobre você é sobre mim é individual de cada um e assim pessoal o vídeo do Diogo Montenegro mais uma série que eu assisti eu agora me fugiu o nome eu vou deixar para você ele já estava inclusive no Mister Olimpo e tudo mais no dia que aconteceu uma fatalidade ela matou ele com uma espingarda eu acredito em uma coisa assim e por que aquilo me virou a chave porque cara a todo momento o documentário ressalta que ele estava inclusive com 5 tipos de estimulantes diferentes hormônios aliás e um adendo por que inclusive ela matou ele porque ele sempre era violento e batia nela asfixiava ela até que chegou um dia que ela falou isso na frente dos filhos ele também batia nos filhos era muito agressivo com os filhos e até que enfim cara é vou deixar o vídeo deixar aqui passando velocidade normal mas sem nada passando lá no fundo e agora é a hora de eu trocar a ideia é isso que vocês viram aí é é a realidade que muita gente não mostra no YouTube então primeiramente queria dar parabéns aí para o Maxwell sobre isso que ele falou é e queria também falar para ele o seguinte cara é tem maneiras de você deixar sua preparação mais leve tá e a Luiza eu não posso falar porque a Luiza eu que sempre preparei ela né a primeira competição dela foi natural e a segunda competição dela ela usou um pouquinho de coisa ah quer saber o que ela usou tem no meu grupo no Telegram link tá aqui no comentário fixado eu sempre só aberto com quantidades que o pessoal usa e tal o Lelis já foi atleta do Jason do Coach Rubens e do Cariani e tem um o Otávio né que competiu comigo também e tal e foi overall né no caso eu preparei ele e vamos lá relatos do do pessoal eu eu não sei se eu vou conseguir achar aqui print mas deixa eu ver se procurar aqui eu acho deixa eu ver o que eu estou procurando tá gente é é não não achei que não deixa eu ver se eu procurar aqui eu acho vou procurar com vocês assistindo aqui pra ver desculpem aí tá mas vou procurar aqui junto com vocês esse aqui é meu grupo tá gente eu lembro que foi um print que eu postei é do Lelis falando do shape é é é é aqui achei olha o que que o Lelis falou comigo é que foi chegando a semana final né quando eu tava indo viajar pra lá é é Lelis tal fechou mano estou me sentindo muito bem obrigado por essa preparação aí eu claro que tá eu sou seu coach kkkkkkk é sério mano nem é por causa do shape é minha cabeça que é isso tô no eu tô bobo então mano eu é graças a deus eu tenho essa capacidade de tornar a preparação das pessoas mais leve entendeu eu consigo fazer uma passar para pessoa uma né uma dieta é que a pessoa não sofre tanto com refeições livres no dia certo a parte da conversa da motivação também é muito importante explicar eu explico pra pessoa o que que eu tô fazendo porque que eu tô fazendo a penúltima semana do Lelis foi muito puxada na dieta mas ele seguiu porque eu consigo mexer na cabeça da pessoa cara isso tudo é faz parte da preparação entendeu e a mesma coisa vale pro otávio cara só que no otávio eu teria que caramba no otávio eu teria que 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 pesquisar aqui é no whatsapp é é deixa eu ver aqui aí a conversa vai estar lá em cima cara eu não quero ficar abrindo conversa aqui que é privada né mano mas é mas é deixa eu ver se tem aqui ah não vou achar que não porque tem com ele tem muita conversa aqui no whatsapp eu não quero mostrar nada que ele não quero que seja público entendeu então mas pode confiar que eu tô falando a verdade tá bom é enfim e agora beleza né que o leves falou que nem é pelo shape nem nada não mas a gente viu que o leves apresentou o melhor shape da vida dele com certeza numa preparação de apenas oito semanas e sem loucura né sem loucura ó o físico do leves muito encaixado é no dia da competição foi o melhor físico dele é com certeza né o leves surpreendeu todo mundo positivamente mano né pegou dois segundos lugar na class que enfim eu tô eu tô aqui só querendo mostrar gente o seguinte que tem como você fazer uma preparação com menos loucura e mesmo assim ter os melhores resultados entendeu e eu só tô falando também que o fato de ter muito coach aí que não pensa nesse lado psicológico do atleta acaba por exemplo deixando a pessoa nessa situação aí entendeu em que a pessoa tem compulsão tem esse tipo de pensamento aí igual ele falou né de tirar a própria vida trata as pessoas mal fica extremamente estressado não sei o que lá mano só precisa entender ficar estressado em preparação é muito normal você fica estressado mas tem um limite entendeu e o próprio maxwell que percebeu né que ele tava passando de todos os limites é igual o caso que aconteceu lá com o laécio não sei se ele estava em preparação mas o que eu tô querendo fazer aqui mano não é passar pano pra pra ninguém só tô querendo mostrar a realidade então é esse vídeo aqui é só pra mostrar a realidade é assim que as coisas são o maxwell está mostrando a verdade aqui do que é sabe todos esses atletas que você curte pra caramba aí então noventa e cinco por cento deles até mais dependendo tem esse problema tá ligado e vocês não veem isso porque isso não é legal né mas existe essa realidade do esporte então é por isso que que vocês tem que tomar cuidado entendeu é cara se você for só um um amante do esporte aí tá querendo meter um shape da hora mano ah quer experimentar trembolona beleza mano experimenta quem sou eu pra querer mandar na sua vida mas começou a dar merda assim mano sai fora tá ligado mano se você não é atleta corre de trembolona trembolona sem contar mano que é neurodegenerativa se você fica usando ela o tempo todo você começa a ficar meio bobado meio burro fora o estresse né então é é isso cara eu queria só deixar essa reflexão aqui com vocês de que não é brincadeira né esse esporte e tal se você quer só ter um shape da hora mantendo dorgas aí muito mais leve né testosterona masteron primobolan é deca né dura tá ligado tem oxandrolona sabe tem várias coisas aí que não afetam tanto assim seu psicológico então fiquem ligados nisso aí cara porque você pode destruir sua vida aí e e as coisas não tem volta né igual por exemplo mais uma vez mano no caso lá do laércio não estou falando nem que é trembo nem nada não mas o cara ali me deu aquele xilique né aquele ataque de bichão de bichice e aí vai chutar sua moto aí vou jogar seu celular no chão seu fodão é você atrasou com a minha comidinha tá ligado o cara fica extremamente puto extremamente estressado e por causa de 30 segundos ali ele acaba com a carreira dele né então agora levando para sua vida pessoal imagina que você tá no seu serviço mano e por causa que você tá tomando trembo alguma coisa assim sei lá mano trata alguém super mal no seu serviço dá um soco na mesa trata mal seu chefe ou em casa sei lá mano trata-se começa a tratar super mal sua esposa seus pais e tal então não vale a pena isso que eu tô querendo dizer para vocês beleza preparação a pessoa vai usar assim trembo tá 99% dos atletas vão usar mas tem que ser em ponto estratégico e você tem que preparar o psicológico do atleta para o seguinte ó mano ó nós temos preparação vai ser 10 semanas a trembo vai entrar faltando 4 semanas então quando você prepara o psicológico do cara vai ser foda essas 4 últimas semanas aí e tal é diferente entendeu do que você pensar assim nossa vou usar trembo 3 meses seguidos mano é diferente entendeu então é isso mano espero que tenham gostado desse vídeo por favor não vá lá xingar o Maxwell tá pelo contrário vai lá desejar força para ele porque isso que ele fez aqui foi muito corajoso né porque o vídeo dele não é público não é igual o caso do Laércio que veio à tona sem ele querer ele veio e mostrou ele sendo um babaca e na minha visão de mundo né vocês sabem como é que eu sou se o cara tá admitindo um erro antes de tudo principalmente do jeito dele né que é sem ninguém ver ele tá sendo muito mais homem do que a maioria dos atletas aí por exemplo que ficam fingindo de santinho e que são bonzinhos aí na hora que você vai conhecer o cara numa feira lá ele te trata mal por exemplo tô dando um exemplo aqui tá gente então é isso mano nós estamos juntos e até o próximo vídeo e aí e aí e aí